A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. O ITVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 6 de junho, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Temperaturas despencam a partir desta semana em Mato Grosso do Sul e Três Lagoas deve registrar mínima de 2 graus no próximo final de semana. Diante dos aumentos de casos de Covid-19 em Três Lagoas, Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reúne para adotar novas medidas em Três Lagoas. Castra Móvel atenderá cães e gatos a partir desta segunda-feira no posto de saúde do bairro Santa Rita. Homem é esfaqueado ao sair de casa para comprar pão. E homem perde mais de R$ 2 mil em golpe. A semana começa com 189 vagas de emprego na casa do trabalhador. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, uma reportagem com bastante novidade. A UPA da nossa cidade agora tem o serviço odontológico prestado de maneira emergencial. Os detalhes dessa informação é já já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre segurança pública aqui no município de Três Lagoas. Começamos com o delegado Ailton, da regional do município. Já já as informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Segunda-feira é o dia mundial de dar início ao regime e também aos exercícios físicos. Bom, tem uma nova turma de funcional com aula gratuita que é feita pela Sejuvel e a Prefeitura de Três Lagoas. Quer saber mais? Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje nós iremos falar sobre a produtividade da agropecuária aqui em Três Lagoas. Uma região que está reconhecida como o Vale da Celulose. No entanto, existe produtividade de gado aqui na região. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre esse assunto. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. 6h36 agora, 6h36. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A Prefeitura de Três Lagoas Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Pois é, gente. A previsão, então, do Centec para esta semana, né? Para esse início de semana, para esta segunda-feira, é de tempo quente, viu, gente? Esta segunda-feira. Mas o dia, nos próximos dias, tem previsão de frio para Mato Grosso do Sul, viu, gente? Depois da madrugada desta terça-feira, agora dia 7, portanto, depois da madrugada de amanhã, a formação de um sistema de baixa pressão, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica, irá favorecer a instabilidade, principalmente nas regiões sul aqui de Mato Grosso do Sul. Além disso, o transporte de umidade vindo do Amazônia favorece o tempo instável, com chuvas de intensidade fraca, moderada e tempestades isoladas nessas regiões. Entre terça e quinta-feira, as instabilidades se formam em todo o estado, com possibilidade de chuvas moderadas e fortes, e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos, e uma eventual queda de granizo em algumas regiões do centro-norte. A frente fria, a gente deve chegar em Mato Grosso do Sul no próximo sábado, agora dia 11, viu, com declínio acentuado no dia seguinte, olha só, um grau vai ser registrado na região de Dourados, viu, com máxima de 16. Aqui para Três Lagoas, no próximo final de semana, a mínima prevista para domingo será de 2 graus. Olha a queda na temperatura, hein, próximo final de semana será de frio aqui em Mato Grosso do Sul. Mas na próxima segunda-feira, dia 13, já as temperaturas voltam a se elevar. Então, para o próximo final de semana, tem frio previsto, já a partir da madrugada de terça-feira, as temperaturas despencam, o friozinho já começa a aparecer nesta semana, a partir de terça, quarta, quinta, tem previsão de chuva, inclusive, para algumas regiões aqui do estado. E para o próximo final de semana, dia dos namorados, inclusive, tem previsão de bastante frio aqui para Mato Grosso do Sul. Dourados vai registrar 1 grau, e aqui Três Lagoas, gente, 2 graus previstos aí para o próximo domingo. Então, vai se preparando aí os agasalhos, coberturas, porque o próximo final de semana, dia dos namorados, vai ser de frio aqui em Mato Grosso do Sul. 6h40, 6h40min, vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia para vocês. Final de semana, infelizmente, tivemos aí um homem esfaqueado aqui em Três Lagoas. É isso, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham. O RCN Notícias, nessa manhã de segunda-feira, nesse comecinho de semana. Pois é, tivemos aí um fim de semana carregado aqui na cidade de Três Lagoas. E entre os destaques de hoje, a gente fala sobre essa questão, desse homem que acabou sendo esfaqueado. Isso aconteceu na última sexta-feira, na manhã da sexta-feira. Ele saía para fazer, então, essa compra desses pães, quando ele foi abordado na rua por um homem. Esse homem, ele anunciou o assalto, disse que queria dinheiro ali, mas a vítima falou, olha, eu só tenho o dinheiro dos pães, eu não tenho mais nada em dinheiro. O homem, desconfiado, acabou aí fazendo a revista na vítima, não encontrou nada, e aí o que acontece? Ele acabou desferindo uma facada no pescoço da vítima. A vítima foi atendida, foi encaminhada até o hospital auxiliadora, a polícia militar foi até o hospital, colheu detalhes sobre essa informação, mas o que chama atenção, Ana, e a todos que estão acompanhando a gente nessa manhã, é a crueldade com que esses bandidos agem aqui na nossa região. Eles não estão nem aí. Se você não tiver dinheiro ou algo do tipo, mesmo se você não reagindo, não esboçando nenhuma reação, como foi o caso desse senhor aqui em Três Lagoas, eles acabam cometendo essas barbáries aqui. O senhor, ele foi atendido, ele foi encaminhado até o hospital auxiliadora, passa bem, tudo certo com ele, e agora a polícia vai tentar identificar quem seria o autor, na verdade, dessa tentativa de homicídio, porque uma facada no pescoço poderia ter cortado a veia principal ali, e aí hoje nós poderíamos ter falado que por conta de dinheiro, essa vítima não estaria mais aqui. Ana, complicada a situação, volto com você no estúdio. Exatamente, Rodrigo Lucas, infelizmente, né? Olha só, a pessoa sai para comprar pão e é esfaqueada, hein? Mas esse não foi o único caso grave no final de semana aí, não. Tivemos também mais um atropelamento, Rodrigo. É isso, Ana, na verdade, né, por conta da bebedeira do fim de semana, a gente fala sempre os cuidados que os motoristas têm que ter quanto a questão da bebedeira, né? Se beber, não dirige, né, as campanhas a nível nacional que dizem isso, mas muitas vezes as pessoas não respeitam isso, acabam bebendo demais e acabam ocasionando acidentes. Na verdade, foi um acidente, Ana, que aconteceu aqui na cidade de Três Lagoas. O que que acontece? A população flagrou o indivíduo andando em zigue-zague com o HB20 nas ruas aqui de Três Lagoas. Chamaram a polícia, a polícia foi até o local e, em um primeiro momento, a polícia pensou se tratar de um furto, né? Pensou que esse carro estava furtado, já que a roda dianteira estava totalmente ali degradada, né? Por isso que o carro estava andando em zigue-zague na via. A polícia militar, então, foi até o local, realizou a abordagem desse veículo e, ao realizar a abordagem, no local ali, chegou uma mulher que disse, afirmou ali que esse carro teria se envolvido em um acidente que teria batido no carro dela que estava estacionado. Aí a polícia, então, foi tentar realizar o teste de alcoolemia, o teste do bafômetro, porém o homem se recusou a realizar esse teste, disse que não ia fazer ali no local, porém, de acordo com a polícia militar, era visível o sinal de embriaguez, né? Olhos vermelhos, fala alterada ali no local. A polícia, logo de imediato, então, tentou aí entrar em contato com outra pessoa para liberar o carro no local e o indivíduo aí foi encaminhado. A delegacia assinou um termo lá e vai responder por isso. A gente fala sempre, chama a atenção das pessoas por conta da bebida, né? Bebida e direção não combina realmente. Graças a Deus, nesse caso, Ana, trazendo esse caso aqui que aconteceu no último sábado, graças a Deus nós não tivemos vítimas, mas poderia ser um caso grave aqui na nossa região, já que casos como esse também vem acontecendo aqui, a gente chama a atenção para você, motorista, quer beber? Bebe, não tem problema. Só que tem o tal do motorista da rodada, né, Ana? Chama alguém para pilotar ali, alguém que não bebe, né? Para que você não possa se envolver em acidente. Inclusive, Ana, esse motorista, ele afirmou à equipe policial ali no local que ele estava, ele tinha saído de uma partida de futebol, e aí no futebol você sabe como é, né? O pessoal que joga futebol sabe. Após a partida, sempre tem aquela confraternização, o pessoal sai para beber um pouquinho, e ele falou que ele estava desde as quatro horas da tarde bebendo. E aí ele pegou o veículo para sair, se envolveu nesse acidente, achou que ia fugir do local, né? Achou que não ia aí ser encontrado, porém a polícia conseguiu avistar esse veículo através de denúncia e conseguiu chegar, então, nesse indivíduo aí que agora vai ter que responder por esses atos. Ana, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Já já o Rodrigo volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta e cinco minutos agora, seis e quarenta e cinco. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Para você que já está interagindo com a gente, nós muito obrigada. Fique à vontade para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. E eu já quero agradecer a audiência aqui do Laudenir Alves da Silva. Já mandou recadinho para a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada, Laudenir Alves, o Júnior Ferreira, o Jurandir dos Santos, o Thiago Genesini também já está na audiência, o José André, a Gersina também está na audiência. Muito obrigada. A Marlene também, o Cícero Flamenguista. Bom dia, Cícero. Uma ótima semana para você. A Juliana Henrique na sintonia, a Dinah Souza. Muito obrigada pela audiência. O Osmar também está aqui comigo. A Maria Regina dos Santos, a Maria Ferreira, o Clóvis Ribeiro. Bom dia, Clóvis. Uma ótima semana para você. A Selma Carneiro desejando um bom dia. Ela diz frente fria novamente, né? Tenha uma semana abençoada. Pois é, Selma. Tem friozinho chegando novamente nesta semana aqui em Três Lagos e em todo o Mato Grosso do Sul, viu, gente? Preparem os casacos porque o próximo final de semana será frio. Domingo vai registrar mínima de 2 graus aqui em Três Lagoas, viu? O Roberto Oliveira Simões também na audiência. Muito obrigada. A Rosana Batista. A Senuir Cassiano também na audiência. Lucivânia Rodrigues. Bom dia. A Maria Souza. O Sérgio Vieira. Bom dia, Sérgio. Uma semana abençoada para você também. O Vinícius Peron também na audiência. Quem mais mandou recadinho para a gente? A Senuir está desejando um bom dia, inclusive, para as filhas dela. A Ivanete e a Elizabeth e Eliette também, né? Muito obrigada a todos vocês pela audiência. A Lindaura Pereira Costa também na audiência, né? Desejando uma semana abençoada. Que Deus nos livre de todo mal. Amém, viu, Lindaura? Que assim seja. O Ribamar Leite também está lá no Jardim Alvorada. Já mandou recadinho para a gente. A Cris Oliveira Simões. Cris, bom dia. Obrigada pela audiência. Uma semana abençoada para você também. A Yara Brandão também na audiência. A Suelina Lima também na audiência. O Rafael Benício. A Lívia Caroline, né, Lívia? Bom dia. Obrigada pela audiência. O Expedito Santana também na sintonia. Todos vocês, muito obrigada pela sintonia. Fique à vontade para deixar seu recadinho aí no Facebook do JP News. No Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer também a audiência do Seu Divino Teodoro, né? Seu Divino mandou recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigada, Seu Divino. Um abraço para o senhor, para a sua esposa, para toda a família. O Almir Lopes também na audiência. Mandou recadinho aqui através do nosso WhatsApp. que é o 999840163, 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e TVC. Fique à vontade para mandar seu recadinho também. 6h48. Gente, olha só. Falando agora sobre a Covid-19, devido ao aumento de casos de Covid aqui em Três Lagos, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu para debater a atual situação da Covid aqui no nosso município, viu? E também sobre a questão das doenças respiratórias. Três Lagos tem acompanhado o cenário nacional com o aumento de casos de Covid-19. Nos primeiros três dias de junho, gente, já foram registrados aqui em Três Lagos 113 casos positivos. Olha só, isso só no comecinho de junho. Entretanto, a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Angelina Zucchi, ela alerta que apesar do aumento do número de casos, as pessoas acabam não realizando o exame para Covid, pois apresentam sintomas leves, interferindo assim no número real de casos, gerando uma subnotificação. Outro ponto destacado pela presidente é que neste período de baixas temperaturas, as pessoas costumam se aglomerar em locais fechados, contribuindo ainda mais para a transmissão de Covid ou outras infecções respiratórias, né? E é por esse motivo, gente, devido a esse aumento de casos de Covid, é que o comitê se reuniu e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo aqui nos nossos estúdios com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação, sobre o aumento de casos de Covid aqui em Três Lagos e que medidas deverão ser adotadas aí pelo Poder Público, pela Secretaria Municipal de Saúde, para conter o avanço da pandemia novamente aqui em Três Lagos. Será que tem medidas restritivas previstas? Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. 6h50 agora, 6h50. Falando ainda em segurança pública, gente, as forças policiais estão realizando aí várias operações para combater principalmente o tráfico de drogas aqui na nossa região. O repórter Rodrigo Lucas, ele conversou com o delegado regional aqui de Três Lagos, que traz mais detalhes, explica para a gente a respeito dessas operações que têm sido realizadas aqui na nossa região. Segurança pública é um dos temas importantes a ser abordado, já que Três Lagos vem se destacando nas últimas semanas com muitas operações realizadas aqui e um trabalho um tanto quanto expressivo, uma grande quantidade de entorpecentes, armas retiradas de circulação. Inclusive, na semana passada, o secretário de Justiça, Antônio Carlos Videira, esteve aqui em Três Lagos e realizou uma reunião com os delegados aqui para tratar sobre o tema. Sobre isso, eu converso agora com o delegado Ailton Pereira de Freitas, ele que é delegado regional de Polícia Civil do município de Três Lagos. Doutor, qual foi os assuntos debatidos nessa reunião da semana passada? O secretário, doutor Antônio Carlos Videira, esteve aqui e, em conversa com os servidores, elogiou o trabalho de todos os colegas. Esses índices que vêm diminuindo mês a mês pediu, como já tem sido feito o nosso município, um trabalho em conjunto entre as forças de segurança pública. Tanto é que, na última sexta-feira, fizemos uma operação que rendeu bons frutos. No caso, foram seis pessoas presas por tráfico de drogas, aporte de arma, valores apreendidos. Ele frisou também as melhorias que estarão vindo para o município. No caso, a nova sede da Delegacia de Atendimento à Mulher, que já está a todo vapor, em conjunto com a secretaria, com a prefeitura local, o governo estadual, já está bem adiantada as tratativas para a construção desse prédio, inclusive novos armamentos que serão distribuídos aos policiais, novos delegados que serão lotados, o que possibilitará inclusive a lotação de delegados na sede da DEPAC, em um trabalho presente de 24 horas, o que vai facilitar o atendimento ao público. E vale a pena frisar também que são operações importantes, já que, em conjunto, com certeza traz mais segurança para a população, porque todas as forças, Polícia Militar, Polícia Civil, trabalhando aí para retirar de circulação esses indivíduos. Esse trabalho, inclusive, é um trabalho em conjunto, um trabalho prévio de levantamento, a troca de informações entre as forças policiais, no caso a Polícia Militar, que muito tem nos ajudado, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, enfim, todas as forças trabalham em conjunto para um objetivo só. 6h53, é importante esse trabalho em conjunto, essa parceria entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, as demais polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, esse trabalho integrado sempre resulta aí em grandes apreensões, no combate ao tráfico de drogas e, consequentemente, na redução de outros índices de criminalidade. 6h53 agora, 6h53, gente, falando agora sobre saúde, a UPA, a unidade 24 horas aqui de Três Lagoas, ela tem uma novidade, viu, que é o plantão odontológico, desde a semana passada, a UPA passa a atender também, passa a oferecer também, este serviço aqui em Três Lagoas, e se você acha que é preciso aí, passar por um dentista, né, por conta de alguma emergência, não, não tem essa necessidade, a Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente, explicando um pouquinho mais sobre o funcionamento da UPA, né, nesse atendimento odontológico. A Aninha tem 10 anos e quebrou um pedacinho do dente dela enquanto comia bolacha. Pra resolver o problema, ela foi com a avó até a UPA Três Lagoas, onde recebeu atendimento odontológico na hora. Porque meu dente tava quebrado. O que que aconteceu? Tava comendo bolacha e ele quebrou. E doeu? Doeu. Isso foi agora de manhã? Não, foi ontem, à tarde. Aí sua mãe trouxe você aqui. Foi rapidinho? Foi. E já resolveu? Doeu? Não. Rápido e de graça. A avó Roseni aprovou. É verdade, eu gostei muito, né, foi a primeira vez que a gente veio, né, eu achei ele um excelente, dentista, né, um médico, eu achei muito bom. Bacana. Muito mesmo. E não precisou, aqui no UPA, né, não tinha nem nada, eu achei muito bom. E de graça, né, não precisou pagar. Verdade. E na emergência, ficou muito bom. O serviço de atendimento odontológico é uma novidade na unidade de pronto atendimento 24 horas. Começou recentemente e, em média, 10 pacientes são atendidos todos os dias. Segundo a coordenadora da UPA, Lilian Fernandes Garcia, o local conta com três cirurgiões dentistas e funciona todos os dias da semana. O paciente, ele é urgente, ele vai vir aqui, os horários de atendimento são das 7 às 11, das 13 às 17 e das 18 às 22, de segunda à sexta-feira. No fim de semana, sábado e domingo, é das 7 da manhã às 19 horas da noite. Não tem atendimento noturno. A gente tem que entender que é um dentista, né, a gente tem um limite de atendimento, não consegue dar aquela atenção que nem para os médicos, né. Os médicos, a gente tem grande número de médicos. O dentista é um só que vai atender das 7 às 11, outro das 13 às 17 e um das 18 às 22. O serviço odontológico ofertado aqui na UPA Três Lagoas tem o mesmo objetivo que o serviço médico prestado na unidade, que é o de atender as demandas emergenciais dos moradores da cidade. A UPA vai atender urgências odontológicas, tá? É aquele paciente que está com uma dor súbita, intensa, que precisa vir, resolver imediatamente que está morrendo de dor, tá? Ele vai vir aqui, vai receber o primeiro atendimento, depois vai ser encaminhado para o postinho de saúde para terminar seu atendimento na rede. Aquela pessoa que tem uma queixa antiga, que faz tempo que está sentindo dor, não é na UPA que tem que vir, tem que ir no seu postinho de saúde. É aquela queixa urgente, tá? Caiu, bateu, quebrou o dente, então é esse tipo de queixa que a gente vai receber aqui. Se não for situação de emergência, aí a orientação é procurar atendimento direto na unidade de saúde do bairro. A gente já tem uma procura grande, mas as pessoas ainda estão confundindo, né? Acaba vindo aqui pessoas querendo trocar restauração, então não é o local, tá? Infelizmente, se alguém chegar aqui porque, ah, eu quero trocar minha restauração, não é o local, ele vai ser encaminhado para o postinho de saúde. Isso é muito importante as pessoas entenderem que aqui vai ser urgência. Tá aí, né, gente? Bem explicado, então, desde a semana passada, a UPA, né, também passa a atender, passa a oferecer atendimento odontológico, né? Tem dentistas ali atendendo a população de graça, mas conforme a coordenadora explicou, é só casos de urgência e emergência, assim como os demais atendimentos na UPA também, né? Urgência e emergência. E às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Procuram a UPA, sendo que não é caso de urgência ou emergência porque também, às vezes, não conseguem o atendimento com facilidade nas unidades de saúde, então elas vão para a UPA porque elas sabem que apesar da demora, elas serão atendidas no local, né? Mas em relação ao dentista, o atendimento é apenas para urgência e emergência. Primeiro passo é você procurar seu posto de saúde aí no bairro, né? Em alguns casos, os pacientes são encaminhados para o centro odontológico, o centro odontológico continua oferecendo, né, atendimento, inclusive, para algumas especialidades e somente nesse caso, então, final de semana, noite ou durante o dia, uma emergência, você não conseguiu agendar a consulta no posto de saúde ou não tem o dia, né, marcado lá no centro odontológico, aí sim, você deve procurar a UPA. 6h59 agora, já já a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai falar de golpe, viu, gente? Uma pessoa aí, um homem perdeu mais de 2 mil reais em um golpe aqui em Três Lagoas, daqui a pouquinho, em todos os detalhes. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Mato Grosso do Sul cresce e as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Sete horas e um minuto agora, sete um, bom dia! Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu recadinho, né? Fique à vontade, lembrando que o nosso WhatsApp é o 999-840-163, 999-840-163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, e você também pode interagir com a gente, mandando seu recadinho, através do Facebook, do JP News, e do Facebook da Cultura e TVC. Sete e dois, vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega com mais informações para a gente, do setor policial. Rodrigo Lucas, mais um golpe registrado aqui em Três Lagoas. Conta para a gente essa história, esse golpe, como foi, Rodrigo? Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Sabe aquele ditado popular que diz assim, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é, né? E esse ditado tem se tornado muito frequente ultimamente por conta desses golpes que estão sendo aplicados não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas, infelizmente, no último sábado, o homem acabou caindo nesse golpe por conta aí de um trabalho que teria sido oferecido a ele via aplicativo WhatsApp que ele poderia trabalhar sem sair de casa. Ele falou, opa, vou trabalhar sem sair de casa? Claro que eu vou. Ele começou a conversar com esse golpista e começou a pedir mais detalhes sobre o que ele faria para ter acesso a essa vaga de trabalho. Em um determinado momento, ele conversando com o golpista e o golpista falou o seguinte, faz assim, tem umas contas aqui, Pix, eu vou passar para você, você vai acessar um site e aí lá você vai encontrar várias contas Pix. O que você faz? Você deposita dinheiro nessas contas Pix e aí o dinheiro vai voltar para você. Mas que nada, ele acabou depositando R$2.548,00 fazendo transferências via Pix para esses bandidos quando ele acabou percebendo que não se tratava de trabalho nem nada, se tratava aí era de um golpe. E olha, eu chamo a atenção aqui, Ana, para todos que estão ouvindo a gente pelo rádio, para todos que estão acompanhando a gente aqui pela TVC, para que tomem muito cuidado. Volto a dizer, quando a esmola é demais, o santo desconfie. Então, fique ligado. Essas propostas, né, que às vezes são capciosas de trabalho, sem sair de casa, desconfie, tá? Dinheiro é bom, todo mundo quer, mas tem que tomar cuidado porque senão, muitas vezes, o dinheiro pode causar transtornos. E nesse caso aí, R$2.548,00 a vítima perdeu. E nessa época que nós estamos passando, né, Ana, uma época difícil, uma época pós-pandemia, né, as coisas aumentando aí, com certeza, esse dinheiro vai fazer falta e muita falta para essa vítima. Ele compareceu até a DEPAC, realizou o boletim de ocorrência e agora, né, esperar para ver quais serão os trâmites, se vai receber novamente esse dinheiro, não sei. O fato é que fica aí o transtorno para essa vítima que foi vítima desse golpe aqui na cidade de Três da Goça. Ana, eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação, realmente, ficou alerta, gente. Cuidado, né? Todo cuidado é pouco. 7h05, agora, eu quero agradecer também a audiência do Sérgio Alvarenga, né, o Pinicuta, na sintonia aqui no bairro Vila Nova, acompanhando o nosso jornal. Sérgio, bom dia, obrigada pela audiência, viu? A Sônia Mariano também na sintonia, desejando aí um dia abençoado, uma semana abençoada, amém, viu, Sônia? Obrigada pela sintonia, pessoal interagindo também pelo Facebook, da Cultura e da TVC, muito obrigada pela participação. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui é a Ana Vitória também na audiência, né, a Maria Vitória, obrigada, viu, Maria? O Anísio também na sintonia, ele diz, manda um abraço para o pessoal aqui do Vila Nova, né, ouvinte de carteirinha, ô Anísio, obrigada, um abraço para todos os moradores aqui do bairro Vila Nova, na audiência do RCN Notícias, muito obrigada pela audiência, viu, Anísio? A Cleusa Alves também na sintonia, o Michel Souza também, muito obrigada, a Tamara Barreto também na audiência, né, Tamara? Muito obrigada pela audiência, todos vocês, a Cris Oliveira Simões, né, Cris? Obrigada pelo carinho, viu, minha querida? 7h06, 7h06min, a gente fala ainda sobre a segurança pública, viu, gente? Porque constantemente a gente fala aqui de acidentes, né, registrados na BR-262, a dificuldade que é para o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos se deslocar para socorrer essas vítimas, né, quando não é necessário a equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo também ir a esses acidentes, porque o município de Água Clara, que fica nesse caminho entre Três Lagos e Campo Grande, não dispõe, gente, até hoje, de um Corpo de Bombeiros, né, mas o governo do Estado já está preparando a instalação, a implantação de uma sede do Corpo de Bombeiros no município de Água Clara. O repórter Flávio Veras, ele conversou com o secretário de Justiça e Segurança Pública sobre estes e outros assuntos e a gente acompanha agora na reportagem. A região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul é denominada como Cinturão Verde. Ela compreende diversas florestas de eucalipto, porém, a única unidade do Corpo de Bombeiros na região é a de Três Lagos. Com esse risco iminente de incêndio, as empresas de papel celulose têm dentro do seu quadro de atuação brigadas de incêndio, porém, elas não atendem a população, que também, eventualmente, necessitam deste serviço. Mas, segundo o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, existe um projeto para instalação em água clara de outra unidade do Corpo de Bombeiros. Já está autorizado a prefeita Gerolina estava desapropriando uma área e o Estado forneceu os recursos para a indenização do proprietário, por quê? Com o maciço verde, com o fomento e a maior indústria de celulose do mundo nesta região, nós precisamos ter equipamentos de ponta, homens treinados e ter ali em Três Lagoas uma base de combate a incêndios florestais é fundamental, até porque também temos a rodovia que corta a cidade e então a atuação dos bombeiros é fundamental e nós teremos ali em Três Lagoas inclusive uma pista de pouso para que se operem os aviões aertrack que foram adquiridos pelo Estado para poder atuar principalmente no incêndio florestal e também o atendimento às pessoas vítimas de acidentes. Isso está previsto, isso está acontecendo e será implementado. De acordo com o secretário de Segurança Pública daqui de Mato Grosso do Sul, o Bombeiros de Água Clara será especializado principalmente no combate a incêndio em florestas pois a região é conhecida como Cinturão Verde. Ainda conforme o secretário outras ações estão sendo programadas para a segurança pública de Três Lagoas e região. Dizer que Três Lagoas tem um papel fundamental para a segurança pública do Mato Grosso do Sul e do país e até eu digo está na divisa de São Paulo e nós Mato Grosso do Sul fazemos fronteira com Paraguai e Bolívia e a rodovia BR-262 permite o acesso aos países vizinhos e aos estados vizinhos por onde nós temos diversos produtos ilícitos que são encaminhados principalmente drogas. Mato Grosso do Sul é o líder nacional na apreensão de drogas tem hoje percaptamente uma das maiores populações carcerárias do mundo onde nós temos na volume de presos o resultado da segurança pública então é uma preocupação de todos. Importante, né gente? Esses investimentos já passou da hora do município de Água Clara ter esta unidade do corpo de bombeiros se faz necessário e agora até o secretário falando aí a respeito dessa questão das queimadas também então isso vai facilitar também para esse trabalho combate ao incêndio principalmente nesta época do ano vai chegando o período de inverno período de seca de estiagem e os incêndios florestais vão aumentando então investimentos nesse setor também são importantes 7 e 10 agora 7 horas e 10 minutos gente a partir de hoje viu? Castra Móvel do Centro de Controle de Zoonoses passa a atender na unidade de saúde do posto de Santa Rita viu? Além disso o serviço já percorreu diversos bairros da cidade e traz uma novidade que é a castração de felinos fêmeas que tenham acima de 6 meses de idade conforme o coordenador de serviço Everton Ottoni a castração de felinos e caninos machos continuará sendo realizada porém com essa nova demanda os horários de atendimento serão reorganizados de acordo com o que ficou estabelecido que a castração de felinos fêmeas acima de 6 meses de idade será de segunda a sexta-feira das 7 às 12 horas somente para os proprietários que residem exclusivamente nos bairros Santa Rita Novo Ipanema no bairro Colinos no Jardim Brasília e no bairro Nossa Senhora Aparecida então a castração de felinos fêmeas das gatas acima de 6 meses vai ser de segunda a sexta-feira das 7 às 12 horas e somente para os proprietários que moram nos bairros Santa Rita Novo Ipanema no Colinos no Jardim Brasília e no Nossa Senhora Aparecida o Everton Otoni explica que essa limitação por bairro se deve ao fato de que a castração de fêmeas é mais complexa além disso para perceber o atendimento para receber esse atendimento o doutor ele deve levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência em seu nome pode ser conta de energia conta de água fatura do cartão de crédito ou outro que comprove a residência na região limitada para esta etapa a castração de felinos e caninos machos que já era um serviço prestado pelo castramóvel passa a ser realizado no período da tarde das 12 às 17 horas apenas às terças e quinta-feiras inicialmente para esse serviço gente no entanto é de livre demanda e não há necessidade de comprovação de endereço então se você tem seu cãozinho seu cachorro você pode estar procurando castramóvel independente da região que você mora e levar lá no castramóvel nesta semana está no bairro Santa Rita no posto de saúde ali do bairro só que vai atender somente na parte da tarde das 12 às 17 horas e às terças e quintas-feiras 7 horas e 13 minutos já já a gente volta com o Rodrigo Lucas com as vagas de emprego já está aí vamos lá então vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas o Rodrigo Lucas chega agora trazendo informações para a gente sobre as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador para esta segunda-feira Rodrigo Lucas como que a gente começa a semana na Casa do Trabalhador temos bastante oportunidades para esta semana ou não? Bom dia para você Pois é Ana bom dia novamente a você e a todos que acompanham a RCN Notícias começamos a segunda-feira bem, viu? E como em todos os outros dias da semana semanas anteriores sempre com vagas acima de 100 nós temos hoje 189 oportunidades abertas para você que está procurando emprego aqui em Três da Rua em toda a nossa região entre as vagas estão ajudante de carvoaria são 10 oportunidades controlador de acesso 4 costureiro em geral também 4 jardineiro 2 oportunidades mecânico de motor a diesel são 10 oportunidades motorista carreteiro são 68 oportunidades e aqui eu destaco que motorista carreteiro desde as semanas anteriores crescendo bastante o número de vagas agora 68 oportunidades oficial de serviços gerais na manutenção de edificações são 8 oportunidades tem também para operador de caixa 3 oportunidades servente de obras também 20 oportunidades agropecuário em geral são 10 soldador 5 lavador de veículos 1 encanador 1 essas são algumas das vagas que você vai encontrar na casa do trabalhador nesta segunda-feira lembrando que você também pode baixar o aplicativo para que você possa fazer o seu agendamento o aplicativo é o MS Contrata Mais para trabalhadores você pode baixar aí no seu iOS no seu Android lá você tem a opção de agendar o seu atendimento e aí você só vai na casa do trabalhador com o atendimento agendado para ser aí atendido no horário reservado tá bom ou você pode também acessar o site viu Ana mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar vou repetir para você mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar neste site tanto o trabalhador quanto o empregador também podem fazer o registro cadastro lá das suas oportunidades o empregador pode cadastrar as oportunidades que ele está oferecendo e o trabalhador tem a oportunidade de cadastrar o seu currículo nesse local então para que possa oferecer as empresas e também fazer o seu agendamento online é importante que você faça o seu agendamento online porque todo o atendimento está sendo feito nesse aplicativo então você baixa o aplicativo vou falar mais uma vez para você mscontrata mais para trabalhadores e nesse aplicativo você consegue então agendar e ser atendido no horário que você especificou tá bom boa sorte para você bom começo de semana para você que está procurando emprego para você que está procurando uma oportunidade aqui em Três Lagunas Ana volto com você no estúdio obrigada Rodrigo olha só gente bastante oportunidades 189 vagas disponíveis na casa do trabalhador nos últimos meses muitas vagas disponíveis a gente sabe que algumas vagas não são fáceis serem preenchidas por quanto da qualificação que se faz necessária tem alguns critérios para preenchimento dessas vagas e algumas vagas então acabam ficando bastante dias disponíveis na casa do trabalhador diante desta exigência que é a qualificação profissional às vezes faz necessário ter experiência em carteiro que acaba dificultando o preenchimento dessas vagas a gente já falou aqui também na semana passada que tem a questão também do salário que às vezes não agrada muitas pessoas o salário que é oferecido então tudo isso faz com que muitas vagas acabem sobrando na casa do trabalhador mas são muitas oportunidades de emprego para esta semana 7h17 agora 7h17min eu quero agradecer também a audiência da Maria Terezinha Lima ela diz bom dia Ana quero desejar ao meu neto que ontem completou mais uma primavera feliz aniversário ontem foi o aniversário do neto da Maria Terezinha do Michel Vinícius ele está recebendo os parabéns da vovó TT é isso né Maria obrigada viu pela audiência parabéns aí para o seu neto tá bom 7h17min daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Quid Zero Kilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz e agradecer a Deus também pela sorte a fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas lojas participantes a promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Mato Grosso do Sul cresce e as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão onde tem crianças e jovens na escola emprego digno saúde e segurança para as famílias meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual por meio de emendas e projetos apresentados discutidos e aprovados os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado melhorando a qualidade de vida de quem mais importa o cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora 7 horas e 21 minutos a conversa agora é com você empresário já parou aí para pensar o quão complicado é ser sozinho Estou falando isso porque nada adianta você investir no seu negócio se o entorno não ajuda se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer para prosperar por isso é tão importante você empresário se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe Diante disso a Associação Comercial e Industrial de Três Lagos que é uma entidade com mais de 90 anos se coloca à sua disposição só para você ter uma ideia o período mais crítico da pandemia ou seja durante as políticas de isolamento social e lockdown a Associação Comercial foi atuante e com a ajuda de mais de 300 associados fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fechou em todo o estado além de toda essa atuação a organização política e civil a Associação Comercial e Industrial de Três Lagos oferece também diversos benefícios para o empresário são serviços e taxas mais atrativas em instituições bancárias consulta ao SCPC palestras e cursos gratuitos condições especiais no clube a ABB auditório e área de lazer próprios são motivos que não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais para com o comércio aqui de Três Lagoas entre então em contato agora mesmo e filie-se o telefone é o 3509 1700 Associação Comercial de Três Lagoas a casa do empresário Ana 7 horas e 22 minutos 7h22 daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a Angelina Zuc que é presidente do comitê de enfrentamento a Covid-19 comitê se reuniu na semana passada na última sexta-feira diante do aumento dos casos de Covid aqui em Três Lagoas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto viu gente porque a gente vai falando agora sobre treinos funcionais viu gente novas turmas para alunos aí de funcional já estão abertas e começam hoje viu o Israel Espíndola ele conta pra gente como participar dessas aulas Oi Ana pois é Ana segunda-feira todo mundo querendo dar início ao regime procurar uma academia para fazer o exercício pois bem pensando nisso que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas deu início a inscrição para uma nova turma de funcional e é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário Realino como é que está a procura aí para essa nova turma de funcional e onde é que vai ser feito aí esses exercícios olha bom dia Israel bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes aí do SN sem dúvida Israel a importância da gente estar aí avançando evoluindo no esporte e como você disse essa questão da aula é funcional nós já temos a equipe que funciona ali essas aulas ali através do professor Denis ali no Nossa Senhora Aparecida na pracinha e a gente está criando outra turma já está em andamento e acredito que vai chegar em torno de 50 60 pessoas nós vamos fazer esse funcional ali na Lagoa Maior próximo ali ao lado do centro ali do polo esportivo Eduardo Milanesa onde com certeza a gente vai poder estar contemplando essas pessoas que por problema de horário às vezes não pode ir na parte da manhã às terças e quinta então aí à tarde também no período das 17h30 às 18h30 nas terças e quinta-feira vão poder ali estar participando e quem tiver interesse é só também fazer ainda estão abertas as inscrições fazer as inscrições ali das 7h às 11h das 13h às 17h ali no ginásio Cacilda onde funciona a sede da secretaria da Sejuvel para que possam estar participando desse mais esse evento que a gente vai fazer em relação ao funcional que tem dado certo e a gente vê ali você já pôde participar lá a alegria dos nossos queridos ali da melhor idade podendo estar participando e fazendo a sua ginástica ali que sem dúvida nenhuma é importante isso e dá de certa forma uma melhor qualidade de vida a nossa população de Tralagoza agora secretário não tem limite de idade qualquer um pode fazer inscrição para participar dessa aula funcional pode sem dúvida eu disse assim os nossos queridos da melhor idade porque a maioria são eles tanto os homens como mulheres mas ali está aberta a todos que quiserem participar e ali na Lagoa acredito que vai ficar muito bom também pela aquela paisagem maravilhosa que é a nossa Lagoa maior e as pessoas ali também com a segurança que tem por ser ao lado do polo esportivo tá certo secretário muito obrigado pela informação lembrando que as aulas acontecem das 17h30 às 18h30 que é essencial também fazer a sua inscrição lá na Sejuvel e aí Ana bora? bora malhar? bora malhar bora malhar Isael Espindola estou te aguardando lá vou te esperar lá tá bom? vamos fazer esse treino funcional a partir de hoje tá bom Isael? 7h26 a gente vai falando agora gente sobre o comitê de enfrentamento a covid-19 sobre os casos de covid em Três Lagoas a gente tem falado aqui nos últimos dias que infelizmente os casos de covid voltaram a aumentar em Três Lagoas e a gente vai entender um pouquinho o porquê desse aumento sobre algumas medidas que devem ser adotadas o comitê está atento viu gente aos casos de covid aqui em Três Lagoas pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Angelina Azul que é quem a gente agradece por ter aceito nosso convite para estar aqui nesta manhã Angelina bom dia e seja bem-vinda bom dia Ana bom dia aos ouvintes em primeiro lugar agradecer ao convite e dizer que sempre é bom a gente estar retornando a esse tema que é covid-19 o comitê esteve reunido na última sexta-feira nós viemos acompanhando todo esse período o comportamento da doença aqui em Três Lagoas e o que nos chamou atenção e onde a própria Secretaria de Saúde nos trouxe a situação atual de covid aqui em Três Lagoas nos primeiros três dias do mês de junho nós tivemos 113 casos quer dizer tivemos um aumento do número de casos e associado também tem um aumento das gripes de um modo geral ocorrendo junto e o que acontece muitas vezes essas pessoas com sintomas de gripe elas procuram o serviço porque está com uma gripe e muitos nem procuram o serviço e não fazem os exames então na verdade esse número que nos foi apresentado ele também pode não ser real ele pode ser maior do que aquilo que nos foi apresentado vivenciando esses dados houve toda essa discussão no comitê porque é que esses casos ainda continuam ocorrendo porque nós não zeramos eles continuam ocorrendo e nessa época agora que é mais frio um pouco as pessoas continuam se reunindo só que em ambientes fechados porque as noites estão mais frias e mesmo durante o dia quer seja na escola quer seja no lazer esses ambientes estão fechados então isso propicia a disseminação e a contaminação das pessoas tanto pela covid como pelas outras gripes ou infecções respiratórias Angelina era previsto esse aumento porque desses casos de covid estarem voltando agora a gente passou um período praticamente com casos zerados de covid de repente nas últimas semanas essa explosão isso se deve aqui bom na verdade ele era vamos dizer esperado que isso ocorresse a partir do momento que nós tiramos uma ferramenta vamos dizer assim que é importante para impedir esse contágio que é o uso das máscaras então foram liberados o uso de máscara em ambientes abertos e com isso a gente não tinha mas há uma ocorrência grande de casos os casos foram diminuindo a partir do momento que passamos a nos concentrar em ambientes fechados e todo mundo sem máscara você vai ter uma facilidade vamos dizer assim para a transmissão da doença porque como eu disse anteriormente ambiente fechado fica todo mundo respirando aquele mesmo ar por um tempo maior o que facilita essa transmissão então neste momento o que o comitê depois de todas essas discussões então ele não obriga não é obrigatório a usar máscara mas sim recomendado isso é o que está acontecendo no Brasil como um todo neste momento todas as cidades todos os municípios os estados estão pedindo a compreensão da população neste momento onde a gente tem um aumento de casos no Brasil como um todo que seja recomendado o uso de máscara em ambientes fechados o que a gente percebeu com os dados aqui do município é que nós estamos com muitas crianças com gripes então elas acabam sendo afastadas da sala de aula para evitar o contágio para outras crianças daí a importância dos pais colaborarem e mandarem suas crianças usando máscara tanto para pegar o transporte escolar para transitar no transporte público enfim em ambientes que estejam fechados o uso de máscara para as crianças para os adultos é muito importante porque de não de se obrigar nesse momento que a gente sabe que recomendar nem todos aceitam uma recomendação quando passa a ser obrigatório tem fiscalização já é mais diferente esse momento não seria o momento de se obrigar realmente diante desse avanço Angelina? Não nesse momento seria a recomendação porque após dois anos todo mundo usando máscara sendo ambientes que foram fechados ou tiveram seu tempo de uso menor fez com que toda a população entendesse o que é legal para a gente prevenir da covid o que foi bom para prevenir em primeiro lugar o uso da máscara e isso é inegável que realmente ajuda segunda coisa vacinação e é importante a gente frisar sobre vacinas o ministério da saúde ele liberou para o nosso país as melhores vacinas que existem no momento então existe muita fake news a respeito das vacinas o que faz com que as pessoas não procurem a vacinar até este momento as melhores são essas que estão disponíveis nas redes públicas de saúde isso é importante frisar então você que ainda não completou o seu esquema ou que ainda não tomou sua dose de reforço se já está liberado por favor procure a unidade de saúde você vai estar protegendo a você e a coletividade esse é o grande objetivo de se usar a máscara e de se completar seus esquemas vacinais tanto criança adolescente e adulto Angelina você acredita porque a gente vê que aqui em Três Lagoas por exemplo ainda está baixo o número de pessoas que não completaram seu esquema vacinal ainda a prefeitura não conseguiu atingir aquela meta preconizada pelo ministério da saúde a gente vê que tem pessoas que tomaram só uma dose da vacina outras tomaram até a segunda não compareceram para tomar a terceira tem gente que não tomou nenhuma das doses o porquê apesar de se mostrar a eficiência da vacinação acredito que esses casos tenham reduzido também graças à vacinação que as pessoas não estão evoluindo para casos mais graves as pessoas estão contraindo a covid mas sintomas mais leves né exatamente a gente tem uma prova vamos dizer assim de tudo que foi feito que deu certo que foi o que a máscara e a vacina então a vacina ela contribuiu assim de uma forma muito rápida para diminuir a ocorrência dos casos e que esses vacinados tivessem a doença de uma forma mais leve vamos dizer assim que foi muito bom e isso ficou provado durante essa pandemia e nós vemos toda essa situação gente que não vacinou gente que não acredita na vacina outro que esqueceu ou porque o local onde trabalha não exige o cartão de vacina então a gente tem essas situações que não conseguimos clarear qual delas é a mais importante no momento mas o que vale dizer é que a Secretaria de Saúde aqui no município ofereceu a vacina em várias oportunidades finais de semana saiu fazendo vacina nos bairros nas escolas e mesmo assim as pessoas ainda não completaram seus esquemas neste momento onde aparece essa luz de alerta que tem possibilidade de aumentar ou não o número de casos é importante que a gente tenha cautela cautela e responsabilidade e a responsabilidade nos traz a questão do bom senso enquanto cidadão eu tenho que me proteger e proteger também a coletividade exato você falou aí a respeito da recomendação do uso das máscaras além da recomendação do uso da máscara o que mais que o comitê está recomendando tem alguma possibilidade de alguma medida restritiva nesse momento diante do avanço de casos de covid Angelina neste momento não tem nenhuma medida restritiva existe sim as recomendações de que de aumentar a divulgação desses números que estão ocorrendo desse aumento de casos desse boletim diário novamente ampla divulgação do boletim ampla divulgação dos postos de vacinação porque as vacinas continuam ocorrendo nas unidades de saúde para que as pessoas procurem vou fazer aqui também um alerta em relação às vacinas é que não é apenas a vacina da covid nas crianças que estão atrasadas são todas as vacinas estão sem atingir a cobertura ideal e muitas dessas doenças elas se transmitem pelas vias respiratórias como é o caso do sarampo que está novamente acontecendo aqui no Brasil uma doença que já havia sido eliminada e que a gente perdeu esse título de eliminação é uma doença transmitida por via respiratória em ambientes fechados ela pode ser transmitida para crianças que não tomaram vacina adultos que não se vacinaram também daí a importância nesse momento de todas as mães ou os responsáveis por criança olharem o cartão de vacina de cada criança e é muito fácil saber se tem vacina atrasada porque ela está pré-agendada no cartão de vacina olhou o cartão e viu que lá tem uma vacina que estava agendada e não fez procure o serviço de saúde se você não puder levar peça para alguém levar seu filho ou quando a vacina é oferecida na escola mandar a autorização porque muitas vezes essa vacina chega na escola mas como não tem autorização do pai o responsável a criança não é vacinada exatamente e gripe também a gente até falou que na semana passada o Ministério da Saúde até prorrogou a vacinação a campanha de vacinação contra a gripe porque o público alvo não comparece é aquela questão eu sempre falo a gente fica doida para querer tomar vacina não pode porque não é o momento ainda não é o público alvo e para as pessoas que podem elas não comparecem aí não tem um erro também não deveria liberar a vacina para quem quer tomar Angelina é mas primeiro vejam bem porque é que tem público alvo porque o público alvo é criança gestante puer para idoso porque já tem estudos que comprovam que são essas pessoas que estão mais vulneráveis a adoecer e muitas vezes até mesmo de ir a óbito por isso você tem essa prioridade o que a gente viu é que nesse período de pandemia a vacina da gripe que sempre foi a mais procurada nessa época do ano ela deixou de ser procurada inclusive pelos idosos aqui em Três Lagoas a cobertura vacinal ela está baixíssima entre gestantes entre as puérperas que são as mulheres que já tiveram o seu bebê entre as crianças e até mesmo entre os idosos olha esse público alvo que sempre procurou espontaneamente a sua vacina desta vez não está procurando no início do ano teve vacinação de gripe mas foi muito bem esclarecido a população que essa vacina ainda não tinha o último componente de gripe que está ocorrendo por isso todo mundo teria que revacinar agora então se você vacinou no início do ano você precisa novamente comparecer a unidade para tomar essa nova vacina da gripe mãe leve seu bebê gestante procure você é um diferencial se vacinar quem já ganhou seu bebê procure a unidade de saúde idoso se não puder ir avise avise o seu agente comunitário de saúde que o pessoal vai organizar para que você seja vacinado agora em relação a vacina contra a covid continua sendo oferecida inclusive a quarta dose mas também para um público alvo não é para toda a população a quarta dose ainda Angelina tem que verificar qual é a faixa etária que já está liberada é fácil para saber isso ligue na unidade de saúde os telefones estão disponíveis ligue agenda converse com a sua unidade que você costuma tomar suas vacinas para ver qual o melhor dia qual o melhor horário que você consiga comparecer na unidade de saúde mas a quarta dose ela não deve ser oferecida para toda a população ainda não para toda a população por isso a gente pede ligue na unidade veja o seu caso para poder agendar para saber se está no tempo oportuno ou se será posteriormente Helena a gente tem visto aí também a volta dos shows dos grandes eventos as pessoas não usam mais máscara não tem essa exigência mais antes tinha essa exigência do uso da máscara e também de comprovar que você tomou a vacina para ter acesso a esses locais não seria o momento por exemplo de cobrar que a pessoa presente ali que ela tomou todas as doses da vacina para frequentar esses eventos ou não? Não não é um momento ainda de obrigatoriedade ou de qualquer tipo de restrição mas a gente tem orientado quem vai a um show principalmente se for em ambiente aberto hoje a noite está muito fria não é? então além de você estar agasalhado a gente sabe que todo mundo quer cantar junto com aquele cantor que está lá mas olhe procure um espaço onde você consiga ter um maior distanciamento ou use a sua máscara é a única recomendação para este momento que é o que a gente fala de bom senso a gente tem observado no comércio que apesar de ter um álcool na entrada as pessoas deixaram de utilizar frequenta os ambientes sem máscaras nos cobraram a questão das farmácias ora farmácia também é um ambiente frequentado por pessoas doentes e pessoas não doentes se você tem um bom senso você vai entrar nesse ambiente também com máscara porque ele é um ambiente que está fechado não é? a gente aqui em Três Lagoas tem uma rede onde não só os trabalhadores utilizam como eles cobram para que as pessoas entrem de máscara então essa é uma questão individual Ana então nesse momento o que vale é a questão do bom senso porque mesmo quando era obrigatório a gente encontrava as pessoas sem máscaras não era? você vê é difícil nesse momento então este é um momento onde as pessoas tem que estar acompanhando o número de casos que estão ocorrendo porque as formas de prevenção todos já sabem nós passamos dois anos duramente por toda essa situação da Covid sempre atento ao que traz a informação na televisão escutar o que os especialistas de saúde recomendam que eu acho que esse é o principal não cuidado com as fake news que aparecem neste momento e vamos todos ter bom senso correr atrás das vacinas quem não completou usar máscaras onde você tem aglomeração e em ambientes fechados hoje obrigatoriedade apenas nas unidades de saúde a máscara isso nas unidades de saúde as clínicas de saúde as pessoas às vezes reclamam que vão em determinadas clínicas e tem gente sem máscara essa recomendação ela vale para todos os ambientes de saúde transporte também transporte também ela ainda é válida obrigatório que seja tanto faz o transporte escolar como o transporte das empresas o ideal é que todos usem máscara nesse momento tá certo Angelina a gente quer agradecer pela tua presença né sempre importante a gente estar falando aí sobre essas recomendações esse alerta principalmente diante desse aumento de casos de covid também de gripe e o comitê volta então a se reunir agora com mais frequência Exato é de acordo com a situação epidemiológica da covid né nosso objetivo sempre é a questão da covid mas nesse momento foi discutido também a questão da vacinação tá e a gente se reúne sempre que for necessário se está tudo bem que é o que a gente quer que isso aconteça né com a colaboração de todos é o a reunião praticamente ela não necessita agora se aumentar se aumentar a gente está aí antenado é pronto para colaborar com a administração do município porque o mais importante é o bem-estar da coletividade obrigada Angelina a gente conversou hoje com a Maria Angelina Zuc que é a presidente do comitê de enfrentamento à covid-19 né falando aí dessas medidas desses alertas que foram recomendados aí na última reunião do comitê que aconteceu na sexta-feira sete e quarenta e cinco já já a gente volta com mais informações é rapidinho o intervalo Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição E claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola emprego digno saúde e segurança para as famílias meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas e projetos apresentados discutidos e aprovados os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado melhorando a qualidade de vida de quem mais importa o cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RZN Notícias 7 horas e 48 minutos 7 e 48 pois eu quero agradecer também a audiência aqui do Elso Paixão né Elso obrigada pela audiência ele diz bom dia Aninha e com esse aumento de casos de Covid como vai ficar os eventos desse mês de junho exposição desfile cívico militar fanfaz e que vem muitas pessoas de fora pois é né Elso é uma preocupação por isso que é importante as pessoas que foram participar desses eventos evitem ficar muito próximas uma das outras e de preferência que use máscara que pelo menos é recomendação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 a Francisca Batista também na audiência ela diz olha manda um bom dia para Maria Letícia é técnica de enfermagem no Hospital Auxiliadora quem manda o abraço é a mãe dela aqui do Paraná olha só que legal né a Francisca Batista está lá no Paraná acompanhando o RCN Notícias está mandando um abraço para a filha a Maria Letícia que é técnica de enfermagem aqui no Hospital Auxiliadora Maria Letícia um abraço minha querida obrigada pela audiência olha só recebo os abraços aí da mamãe a Francisca Batista tá bom a senhora Mariano também na audiência desejando um ótimo dia para todos a Edneia Soares também oi Edneia bom dia minha querida um abraço para você para todos aí no bairro Vila Piloto na audiência do RCN Notícias viu quero agradecer aqui também a audiência da Priscila né Priscila obrigada pela sintonia a Bel Soares está dizendo então né sobre essa questão do uso da máscara né dizendo que deve aumentar os casos novamente né já que as pessoas não respeitam né as pessoas não usam a máscara fica complicado né obrigada viu Bel pela audiência Maria Aparecida também falando sobre a questão do ultrassom lá no posto de saúde do Parque São Carlos né marcou para daqui um mês o ultrassom lá no local está dizendo que a criança vai nascer e o ultrassom não foi feito hein complicada essa situação muito obrigada a todos vocês pela audiência tá bom gente 7h50 a gente volta a falar agora sobre eventos porque neste final de semana aconteceu mais um leilão aqui em Três Lagoas desta vez o leilão SC né do Cláudio de Souza Cláudio de Totó como é conhecido gente e por conta aí da depois de dois anos né da pandemia nesse ano o leilão voltou a ser presencial algumas pessoas puderam acompanhar virtualmente mas outras pessoas acompanharam presencialmente esse leilão a gente vai conferir agora na reportagem do Flávio Veras o leilão de gado no Brasil geralmente são realizados virtualmente porém muitos pecuaristas preferem estar no local para analisar a genética do bovino de forma presencial porém com a chegada da pandemia de covid-19 estar em um evento como esse não era possível mas com a queda nos números da pandemia abriu essa possibilidade e a CS Leilões realizou um evento dessa forma segundo a organizadora do evento Leda Garcia olhar o gado de perto para alguns pecuaristas é muito importante nós sempre fizemos leilões presenciais né aí com o advento dos leilões virtuais nós também passamos a fazer leilões virtuais mas o leilão presencial ele sempre tem um diferencial né além do encontro com os amigos com os clientes com os produtores a oportunidade de você ver ao vivo é igual um show você assistir na televisão e ao vivo né outra emoção então você ver os animais ao vivo também é muito importante você está interagindo com os compradores com os amigos então pra gente está sendo uma satisfação muito grande receber os amigos aqui na Fazenda Jaó o evento também marcou o lançamento da campanha em Três Lagoas do diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu para a presidência da entidade de acordo com ele as associações como a que ele atua é fundamental para o agronegócio pois ações desenvolvidas nelas foram fundamentais durante o momento mais crítico da pandemia o lado bom da pandemia que não tem lado bom né é que ela mostrou para o mundo todo que a importância do setor produtivo né do setor que produz alimentos carne leite e tanto a pecuária como a agricultura ficou em evidência no sentido de a gente fala muito de pecuária e agricultura como o PIB né a importância no PIB mas não foi na importância de produzir alimento é um setor que não parou não pode parar e essa pandemia serviu para isso para mostrar a importância dos pecuaristas dos agricultores em todo esse processo de produzir alimentos seja para o consumo interno seja para as exportações então a pandemia foi uma oportunidade do mundo conhecer melhor a classe produtora rural a região da Costa Leste hoje é reconhecida como vale da celulose no entanto os pecuaristas estão investindo em melhoramento genético para aumentar a produtividade em pouco espaço de pasto Gabriel também falou qual será a sua atuação caso seja eleito da ABCZ estou já na ABCZ a duas gestões na gestão anterior fui diretor de informática agora estou atualmente na pasta da diretoria técnica e colocamos nosso nome formamos um time forte de pecuaristas os rebuzeiros do Brasil todo representantes de todas as raças para a gente levar a ABCZ com mais transparência é o que a gente entende que a associação é feita para servir o associado tem que ser a sua diretoria composta por criadores é feita para servir a nós criadores com transparência com respeito e principalmente com participação isso é algo que está faltando hoje e a gente acredita que com uma participação maior de conselheiros e diretores de todas as regiões do país a gente se Deus quiser ganharmos a eleição vai haver uma disputa a gente vai conseguir se Deus quiser fazer um bom trabalho e realmente servir melhor aos criadores esse é o nosso propósito sete e cinquenta e quatro agora sete horas e cinquenta e quatro minutos eu quero mandar um abraço também para a Margarete Lopes na audiência né Margarete obrigada pela audiência né a Margarete Lopes disse que o netinho dela o Natan estava ouvindo a reportagem que a gente mostrou no início do jornal falando sobre os atendimentos na UPA que agora passa a contar com dentistas e a gente viu uma criança falando que foi lá buscar atendimento porque quebrou o dente comendo bolacha e o netinho dela diz falou o seguinte nossa avó bolacha de pedra né para quebrar o dente obrigada Natan pela audiência também um abraço viu Margarete pela sintonia sete e cinquenta e cinco gente você já pensou como será a vida depois de aposentar acha que isso é assunto para se pensar somente quando estiver na terceira idade pois não gente aposentadoria para ser planejada por muitos anos antes viu a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto na reportagem da Tati Simon aposentadoria parece papo de terceira idade como algo que está muito distante de acontecer mas ela chega inevitavelmente o tempo passa e quem não se preveniu pode acabar com dificuldades financeiras nesta fase da vida manter as contas em dia somente com a renda vinda da aposentadoria do INSS pode não ser suficiente para muitas famílias e aí que a previdência privada pode ser um inteligente recurso conforme a opinião deste consultor de investimentos Rafael Teixeira comparando previdência pública e previdência privada hoje é vantajoso você ter uma previdência privada porque em média o pessoal muito fala até você citou as pessoas será que eu consigo viver com a aposentadoria do INSS em média hoje a aposentadoria do INSS paga R$ 1.500 é possível hoje com a atual inflação com os atuais números que nós temos hoje viver com R$ 1.500 criar uma família pagar um colégio de um filho é uma situação um pouco mais complicada então a gente tem que começar a ver isso com a previdência privada você já consegue um pouco mais por quê? desde 2018 mudaram bastante as regras de previdência privada antigamente elas eram bem engessadas então as rentabilidades delas acabavam sendo um pouco não era tão atrativo então desde 2018 isso aumentou muito você tem grandes gestores de fundos grande gestão de patrimônio com fundos de previdência que rentabilizam muito bem e isso corresponde a menos prazo de acumulação de patrimônio maior valor quando você for se aposentar então isso faz mais sentido para você ter um retorno maior lá na frente falar sobre aposentadoria aos 15 aos 20 aos 30 anos de idade pode parecer cedo demais mas será? pensar no conforto financeiro que se deseja ter na terceira idade exige planejamento e é uma ação de longo prazo a previdência privada a previdência pública é a previdência que nós temos do INSS que você recentemente mudamos também de regra esse é um receio que a gente tem muito também referente à previdência pública que eu estou me programando para 65 anos mas será que até lá eu vou conseguir me aposentar? então esse é um receio que muita gente tem e eu prefiro não correr esse risco eu prefiro eu fazer a gestão do meu patrimônio e ali eu consigo direcionar para onde eu quero por isso a previdência privada se torna mais atrativa nesse sentido e aí vem as vantagens que eu consigo ter a facilidade também de escolher o tipo de investimento que eu quero quando a gente fala de previdência privada a gente está falando de longo prazo geralmente mais de 10 anos então você pode trabalhar com investimentos até com previdência até com um pouco mais de risco a previdência privada tem exatamente a função de servir como uma renda adicional a da previdência pública entre os jovens treslagoenses a aposentadoria ainda não está nos planos atuais de muitos deles por enquanto é só a aposentadoria privada mesmo a que a gente paga mesmo quando a gente trabalha é registrado aí o TNSS a privada ainda não fiz vamos ver um pouquinho mais pra frente algum dia na sua vida você pensou em fazer? não nunca recorreu? não e agora já é algo que você pensa, planeja? é, com as novas leis as mudanças que vêm acontecendo atualmente no mercado a gente começa a repensar um pouco né você acha que o valor da aposentadoria hoje com o seu custo de vida supre? não não supre as coisas mudaram bastante né nos últimos anos está tudo muito caro né a gente sabe que com a idade também vai chegando as doenças a gente tem que gastar um pouco mais então não se supre não 29 anos trabalha de carteira assinada minha pergunta é a seguinte daqui 30 anos você vai ter 69 anos muito provavelmente você já vai estar aposentado pouco provável pouco provável por quê? do jeito que está hoje a lei como foi mudada praticamente já a esperança de ser aposentado hoje em dia não existe mais e de se aposentar e viver só da renda da aposentadoria é impossível não não tem como tem que ter alguma coisa a mais para poder se manter e algum dia você pensou em fazer uma previdência privada ou algum tipo de investimento ir num banco entender melhor sobre isso ou só o dinheiro na poupança mesmo não não eu tenho que ver essa questão também porque para frente eu vou precisar você já pensa em fazer isso sim mas nunca fez não mas na contramão da maioria tem o Jonas empreendedor e aos 28 anos ele já investe pensando no futuro olha eu penso que a gente precisa fazer uma previdência privada para apostar no nosso primeiro para depois querer algo do governo não adianta você querer apostar só no INSS porque a gente sabe o que está acontecendo com o Brasil então eu acredito que fazer algo próprio mesmo no banco investimento alguma coisa assim é melhor se fazer e você já faz? por enquanto sim pouquinho em pouquinho por mês mas dá para fazer um pouco o consultor de investimentos destaca as vantagens da previdência privada você tem questão de imposto você pode ter menor imposto hoje exercido no Brasil pagar menor imposto você tem o benefício de declarar imposto de renda e abater receber mais IR ou deixar de pagar mais do que você já paga hoje então a gente usa isso como um instrumento para facilitar isso a questão de você ter a facilidade portabilidade de trabalhar essa previdência dependendo do cenário de mercado poder elevar e aumentar a rentabilidade então se torna muito mais atrativo por conta desses fatores e não fica à mercê de regras de leis que a gente a todo momento está sujeito a alterações 8 horas e 1 minuto 8 e 1 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira eu quero agradecer a audiência também do Anísio ele diz olha Ana Cristina hoje é aniversário de uma grande amiga amigo o Eliseu Cunha manda os parabéns para ele ele trabalha como moto entregador de um restaurante na rua Augusto Corrêa da Costa um abraço então para o Eliseu Cunha receba os parabéns do Anísio muito obrigada a todos vocês pela audiência pela sintonia a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma ótima segunda-feira um excelente início de semana que seja uma semana produtiva abençoada cheia de coisas boas e a gente tem o encontro amanhã então a partir das 6h30 até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro